Quer ficar rico no Forza Horizon 3? MMOROG.com Utilize o cupom GALI Pra ganhar um descontão de 6% Meu irmão Agora vai demorar uma meia hora Pros caras chegarem aqui Chegou o Mutante Com o Patricão O Patric já chegou com o zóio aberto Querendo me dar um abraço Olha o Sonic Sonic é o raio azul Nossa senhora Vocês lembram disso? Tô chegando Faltam o Rubinho Vai passar reto Olha o Rubinho chegando Nubes Marichello Ai meu Deus Nossa mano Olha o Nemo chegando 1,2,3 E salve galerinha Galimano aqui Trazendo pra vocês Mais um videozão maroto De Forza Horizon 3 Da nossa série Da Corrida Maluca Galera Isso mesmo mano Hoje tamo com vários personagens Ai de desenhos Na Corrida Maluca E tamo de BMW Zeta Tiozão Que é o carro mais bizarro Mais louco E mais lento Do Forza Hoje a Corrida Maluca Vai ser insana Lembrando que Corrida Maluca Vale ser sujão Corrida Maluca Tem todo dia As nove e meia da manhã Aqui no canal O bagulho é louco Espero que vocês gostem Aqui no Sonic Tamo com o nosso parceiro GQ Games Aqui no Patrick E no Bob Esponja Tamo com o nosso parceiro Mutantion Game O Vila Tá com Monstros SA Eu tô com o Patrick Noiado Aqui Muito louco Tá ligado Tem o nosso parceiro Que tá com o Nemo Do Procurando Nemo E o TAF Tá de Minion Tiozão Vamos que vamos Que eu tô quente Pra acelerar no bagulho Lembrando que o canal Do Mutante Do GQ E do TAF Tá na descrição Pra vocês se inscreverem lá Que mano É muito divertido O canal dos mano É muito top Então vai lá E se inscreve Bora pra Corrida Tiozão E bora que bora Então que eu tô quente Pra fazer essa corrida Mano A corrida maluca Vai ser insana Hoje hein Mutante Vai ser top mano Eu tô violento mano Esse Zeta 300 aqui Mano Mano Que carro gostoso De guiar Pai Vambora Cê é louco Cê é louco Delícia Vambora Ó Ó Vamos Mas eu saí na frente Eita Nem arranque Tem esse carro aqui Mano Olha aquilo lá Mutante Mano O carro não tá andando nada aqui Meu Deus mano Travou mano Os caras também travam no poder Parado mano Ó o Villan mano O Villan já chegou jogando Eu vou pra se quebrar Lembrando que vale ser sujão Aqui hein galerinha Mano Meu carro não anda Meu carro também não anda Meu Deus mano Meu Deus mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu mudei mano Eu mudei mano Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei A primeira marcha tá muito longa tiozão Cê é louco Na hora que esquenta o carro voa também Mano Mano Esse carro Esse carro aqui mano Cê bate no tronco mano Ele para mano Tá ligado Cê é louco Tá louco Foi isso mesmo Meu Deus Não posso colocar a primeira marcha Ó o Nascimento Ó o Nascimento Eu tô longe Eu tô andando quente mano O Patricão aqui ó O Patricão tá pesado Vagabundo tá derrubando a cidade aqui Ai vagabundo na minha frente aqui ó Cê é louco Cê é louco E esse carro não anda Meu Deus Nossa o Nascimento bateu mano Nascimento bateu Ainda bem Pai da frente desgraça Nossa meu Deus Até embalar de novo agora fi Ó vamos fazer o seguinte Pera aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Cadê o Vila Para aí Vamos dar uma relargada da floresta aqui Vamos dar uma relargada da floresta Mano o carro não anda não tiozão Tá embaçado Vamos dar uma relargada aqui na ponte Chega aí Chega aí Chega aí mano Ô na areia ele é muito roubado mano Sei lá o jeito que vocês saíram voando Ah mas é zica né de novo Já tem um menino É louco Cadê os mano Chega aí todo mundo Morra Vamos arrancar daqui de novo Bora Que da hora esses carros mano É muito da hora Bora vai Um Dois Três Morreu 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 O meu não morre na arrancada não nego O meu anda pra caramba Vai ter ele aqui que vai morrer no meio dessa árvore aí Eu só sei o seguinte mano Eu tô andando quente com o patricão da bunda assada aqui mano O bagulho é louco É louco mano Vambora Eu tô monstrão hein Mas o carro não anda Tem que estar ligado com o patricão do Bob Esponja taradão nas as fitas de coçar a bunda e tal né mano Certeza Ele já costou a sua né mano Certo É louco Certeza Eu tô em primeiro andando quente Eu tô andando quente de zeta Eu peguei o jeito do carro Eu peguei o jeito do carro Eu quero ver Já era Vou seguir o traçado Aí os caras vai se ferrar Peguei o jeito do carro mano Já era Agora já era Tem que frear mano Ó Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Não O carro não vira velho Eu tô 3 segundos na frente do Vila Eu tô peneirado Olha isso velho Tá 2 hein Agora 2 Cê é louco mano Tô pilotando muito aqui Cê é louco Não vai mano Mano Esse carro cê não pode bater em nada Nem nada Cê bater em qualquer coisa Ele para Bater no meu chito O carro tá voando Tá andando quente 3 segundos O carro é uma desgraça tio Eu tô andando quente Tô usando uma em curva O padricão tá Mano O barulho dele é de motor de geladeira Meu Deus Mano Bota na câmera de dentro desse carro Pra cês verem Que top Eu já tô já Sensacional mano Sensacional Câmera de dentro dele é incrível mano Tô louco Mano Quando eu virar um youtuber famoso Eu vou comprar um desse Pra eu colar no rodeio mano Cê é louco tiozão Cê é louco tiozão Cê é louco 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 Na moral Quero comprar um domedário Pra mim também mano Eu quero ter um domedário Eu sou taradão Na corcova do domedário lá Cê é louco O cara gosta de camelo tiozão Cê é louco mano Ué cê não curte um camelão mano Certeza Só chegado no camelo tiozão Nossa malandro Tô andando muito Mano eu tô andando muito Tô andando muito É que eu peguei o jeito do carro mano Já peguei o jeito do carro Já era Que desgraça esse carro mano Não anda Já era Já era O carro empina O carro empina mano Mano parece que eu tô andando de Lamborghini aqui tiozão O carro capota tio Nossa foi eu falar que o carro deu uma estacionada Nossa por que que eu vim jogar com o cabelo desligado O GV bateu hein Eu tô andando É o seguinte É o seguinte Eu vou esperar todo mundo aqui no Antes do posto aqui Pra fazer mais uma relargada hein Ó o GQ aí ó Chapô no bagulho Lá no retão Lá no retão do posto Lá no retão do posto Já vou esperar o sexto Até reduzir aqui já Nossa velho Ele não faz uma curva Ele fica virando velho Alguém me jogou num rio lá Que eu capotei bonito mano Eu já manjei o jeito de andar com o carro Eu tô pesado Na moral Eu tô pesado O carro do Dali tá sumindo na reta velho Eu tô Nossa eu tô passando mal aqui atrás Eu tô andando muito mano Eu tô andando muito Meu carro morre na quarta marcha velho Vamos esperar os manos aqui Vamos esperar os manos aqui O meu nem chega na quarta mano É de 15 minutos Você é louco O carro dos caras ficou muito bruto mano Acho que é por isso Vocês não tão conseguindo andar junto Ixi Agora vai demorar uma meia hora Pros caras chegarem aqui ó GV Chegou o mutante Chegou o mutante Com o Patrickão O Patrick já chegou Com os olhos abertos Quero me dar um abraço Você é louco Olha o Sonic Sonic É o raio azul Nossa senhora Vocês lembram disso? Tô chegando Tô chegando A velocidade Falta o Rubinho Cadê o Rubinho aí mano Vai passar reto Olha o Rubinho Vai passar reto Olha o Rubinho Olha o Rubinho chegando Ai meu Deus Nossa mano Olha o Nemo chegando Bora, bora Vai Um Dois Três Bora Olha o cara Ninguém espera O mutante sempre sai antes Ele sai no dois Olha o arranque do seu carro Sempre mano Ah mano Eu sou um cara Eu sei fazer setup Você não sabe Tô vendo que vai ter peixe Que vai rolar no meio da terra O cara fez o setup ontem Do carro Tiozão Tá ligado? Você acha que eu não sei não Nenhum caramba Nada a ver mano Nada a ver O carro do cara sai voando aí Você tá maluco 252 aqui Não, não, não Não tá Aqui é corrida maluca Tiozão Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Aqui o bagulho é louco Alguém passou rasgando Na minha frente Quase me socou Que você é louco O TAP tá chegando aí No bagulho Olha o Minion Olha o Minion O meu não anda de reta Meu carro morre Não anda nada Mano o meu então 230 O TAP tá me buscando O TAP tá me buscando O meu tá 260 O meu tá 260 É louco Tem que abrir a porta De botar o pé no chão Aqui O bagulho tá um lixo Tá uma bosta Que bosta Não fala mal do meu Iseta não Tiozão É o Iseta Tá ligado Fala mal do meu Iseta Não Você é louco O carro dos caras Não faz as curvas assim Não sei porquê É isso O meu entrou O meu entrou Eu posso falar a verdade Pra vocês Eu peguei o SETAP Lá da oficina Eu não fiz o SETAP Nossa Nossa Mano Ó mano Sujão Caramba Não Mas eu peguei o SETAP Que tava no TALO Igual o mano Meu SETAP É igual o de você O Vila foi pro SACO O que foi pro SACO Ué ele bateu lá Vila Vila já era Eu só sei que eu tô andando quente Tiozão Eu duvido quem que é louco De roletar essa curva Que esse carro aqui Mano duvido Ah mano eu roleto Eu meto louco Eu não tô nem aí Eu tô lá pra trás Eu vou aí Eu vou meter o louco Paiça Se capotar capotou Se não capotar no TALO Só quero ver mano Ó ó Ó o TALO Ó Olha o Kinder Ovo dele Vila Que da hora O negócio é o seguinte mano Tem que ter piloto de fuga Não conseguiu Não chora tio Ah o TALO Vai falar a verdade Até que você tá pilotando bem Esse carro aí mano Na moral Não tá mal não Tô bem aí mano Eu fiz esse SETAP De lixo aqui Que eu fiz Coitado do JT sofrendo Com o SETAP Você fez SETAP? Pelo amor de Deus Esse carro O Mutante tá encostando aí É louco Eu tô numa briga aqui mano Eu calo a lanterninha Que é o último lugar Tô tretando aqui mano Pra me manter em um Esse carro você não pode fazer curva acelerando Você sabe disso né Mutante? Eu sei mano Mas se eu não fizer Eu não busco o SETIU Mas é louco mano Você viu o TALO Você botar a placa Como eu tô jogando que nem tu Ele vira Ele tá sofreu O Mutante veio com tudo ali agora Chegou no drift mano Ele saiu muito de trás Meu Deus mano Que da hora Muito top Mano Esse bagulho de corrida maluco É muito da hora Na moral Na moral É muito top O esquema dele mano É que na curva ele perde Meu Deus Meu Deus Meu Deus A rotação dele fica alta Ele patina pra caraca mano Muito O meu não patina não Tiozão É porque ele só patina em alta mano Aí na curva É porque ele tá com o bagulho ligado Agora você me pega hein Mutante Tomara mano Tomara mano Mas não pega não Seu carro anda muito Tio Você é louco O cara roubou o setup do bagulho É lógico mano O cara O cara é o Billy Sujeira Nada mesmo O Billy Sujeira O cara é o Cascão tio Eu vou buscar tio Eu vou buscar Eu tô confiante mano Quero ver Agora eu tô confiante Agora eu vou correr sério Eu tava deitado na minha cadeira Aqui correndo mano Eu tava deitado Eu tava jogando deitado mano Nós tá na mesma reta Na mesma velocidade O bagulho não pega não tio Ah mas é lógico Quanto você chega Como você quer que pegue Tô 250 Como você quer que pegue Na mesma velocidade Não tem como O meu não pega 250 não Eu bati 260 Tô perto Tô perto Tô perto Peneirou dos caras 9 segundos mano Cê é louco Nossa o Villa Não sei se é normal O meu tá batendo 90 por hora Só sei que o GK e o Nascimento Vamo botar 1 minuto nos caras aí Cê é louco Só sei disso Só sei disso É que eu e o Tassi Tá na raiz Não tem o que falar Porra, tudo desligado Tava foda Meu Deus Meu Deus Que medo Tão ligado é que o Sonic é rápido Né mano Eu acho que o O Sonic tá manco Isso sim Tô com a pata quebrada O Sonic esqueceu de correr Não, não 1 minuto eu não vou deixar fazer não 1 minuto Vamo fazer 1 minuto Não A grande desgraça desse carro É quando a curva é lenta Aí eu tenho que pôr pra inteira Agora ficou bom Começou a chover Agora ficou top Agora vai dar bom Agora vai ser bom O Sonic tá na cola Não mano, meu Deus Tô com medo Tô sofrendo aqui Meu limpadrão não é na conta não Aí quem criou esse carro aqui Tem que bater Não é possível não Nossa Esse cara tem que morrer O cara que criou esse carro O cara que já tá morto já O cara que cai de 1.800 Mano, eu tô andando quente Eu tô andando quente Já botei 4 segundos no mutante Só nas curvas aqui O cara pegou Nossa, velho Não tô conseguindo controlar o carro na reta Na corrida maluca É isso daí O setup é livre, né mano Eu falo sempre O setup é livre, né Mas eu acho que não Tá certo Ó, é o seguinte, hein galera Vou querer gravar aqui, ó Lá em dezembro Vou escolher o carro, tá ligado Fazer o setup agora Eu escolhi o setup agora Na hora, velho Tiozão, desculpa Eu fiz o setup lá no Corri em janeiro Cê é louco, mano Cê é louco, mano O negócio é o seguinte O galho pode chegar primeiro O que ganhou foi eu aí Que o carro meu tá zicão, hein Só quero ver, mano Só quero ver, mano Ó, eu botei 10 segundos no mutante agora aqui 10 segundos, né O cara tava encostado em mim, tiozão O cara tá feliz 10 segundos aí Roubando o setup, tio Cê é louco, mano Cê é louco, lógico, né mano Ganhar é ganhar Não importa como, mano É, o negócio é o seguinte, galera Vai ter a revanche no meu canal Vai ser tudo o mesmo carro do líder O bagulho vai ser louco É o mesmo carro Demorou 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 Mano, meu carro empina, velho Pelo amor de Deus, mano Mano, ele só não empina Parece que ele tá no jet ski, tá ligado Ele anda em duas rodas Meu Deus, meu Deus Mano, tá difícil controlar essa bomba aqui Mano, os caras já botaram 3 minutos em mim aí, velho O cara tá saindo da areia agora, tiozão Então cê tá saindo da floresta agora, mano Não, eu tô iniciando aqui, velho Pera aí, mano O cara sai da reitão do deserto agora A primeira vez que eu tô engatando a segunda marcha Aonde eu quero ver nego rodar vai ser nessa areia aqui, mano Aqui eu quero ver nego rodar Eu não vou tomar início Tá tranquilo Eu tô andando quente Patricão aqui tá rebolando no queijo, mano Eu tô chegando no Mutante Dá um medo desse carro nas rampas, mano Mas dá um medo, mano Meu Deus, velho Aí, ó Tati, a gente tem tração na areia Dá um medo de tirar daqui da garagem Aí, tiozão, mais uma corrida maluca pro bolso Já é a segunda, hein, mano Mas é louco mesmo Eu vou tomar o início bonito agora Galerinha, o bagulho é o seguinte, mano Agora, terminando esse vídeo aqui Eu cheguei Já vai no canal do Mutante Que tem a revanche dessa corrida aqui, mano Que ele falou que vai dar pau em mim com o carro do líder Quero ver O bagulho é morto, tiozão O canal da rapaziada tá todo na descrição Tamo junto, é nóis, galerinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou, mano